Aô moçada, hoje mais uma videoaula para vocês e o passo é o cruzado, tenho bastante pedido aí da galera, então bora lá e esse passo foi o primeiro que eu aprendi há 20 anos atrás, então chegou a hora de você também aprender e você que já sabe, bora lá! Então galera, bora para o passo a passo, primeiro movimento perna direita, caminhada tradicional lateral direita, saiu, volta esquerda, na perna, apoia e para trás, apoia a perna esquerda na frente, vamos preparar uma batida na sola direita, batendo na sola direita, virando ao contrário, repete o movimento, batendo na sola direita, voltando para a posição inicial galera, vamos fazer mais uma vez, saiu lateral direito, voltando lateral esquerdo, para trás, apoia, bate na perna esquerda, bate na sola virando, apoia, bate na sola virando, apoia novamente, pula, vamos preparar dois chutes laterais direitos e depois dois chutes laterais esquerdo, direito duas vezes, um, dois, esquerda, um, dois, agora uma só na direita, puxando na frente, virando ao contrário, tá? Mais uma vez, mais uma vez, vou fazer bem detalhado para vocês, vamos direto agora, saiu lateral direito, volta lateral esquerdo, para trás, apoia, bate na sola direita, apoia, bate na sola direita, apoia, pula, um, dois, um, dois, chuta e vira ao contrário, agora vamos repetir o movimento, andar da lateral direita, esquerda e para trás, vamos reposicionar a câmera, para vocês verem melhor, põe a câmera, por favor Então galera, como eu falei, vamos sair para o lado direito, tradicional caminhada, volta esquerda, para trás, apoia a esquerda, até aqui foi praticamente o começo, agora que vai complicar um pouquinho mais, venha comigo, bate a perna no chão, direita na frente, volta direita atrás, Você descansando em cima do calcanhar direito, estica a perna esquerda duas vezes, uma, duas, volta esquerda, vamos levantar chutando na perna direita, virando meio giro anti-horário, bate por fora, calcanhar esquerdo, bate por dentro, calcanhar direito, prepara dois chutes laterais direitos, um, dois, dois, dois chutes laterais esquerdo, um, dois, Apoiou, vamos chutes laterais, apoiou, vamos chutar, voltando meio giro, sentido horário, chute a direita, agora volta na protona inicial, chutando na frente, agora prepara o quatro, bate no chão e começa o passinho moçada, então dúvidas podem me chamar, vou fazer agora bem devagar, sem falar, tá bom? Venha comigo! Apoi Vamos lá. Esse é o passo cruzado, tá? Então, bora para esse mundo da dança calma. E aí